Fala galera, sou eu o Descomplicador e hoje eu tô aqui pra descomplicar de vez essa função PIX. É PIX pra lá, PIX pra cá, mas eu vou explicar tudo direitinho, vai ser rapidinho, papum, igual o PIX. Vamos chegar aqui juntinho na banca do seu Gilmar pra perguntar pra ele, ô seu Gilmar, você já sabe o que é o PIX? Sei, numa transferência bancária? Ah, acertou, Donato! Querida, eu já ouvi falar desse PIX, eu mesma não entendi direito. Tô aqui pra descomplicar, atenção, um PIX é um sistema de transação imediato, foi o banco central que criou pra que você pudesse fazer transferência instantaneamente a qualquer hora do dia. É seguro mesmo? Com certeza, fazer um PIX é tão seguro quanto fazer um DOC ou fazer um TED. O PIX é pra todo mundo, uma forma muito prática de pagar e receber dinheiro, tudo em segundos, a qualquer dia e a qualquer hora. E aí E aí E aí Obrigado.